Se você quer ter uma liderança eficaz para crescer, preste atenção, visão. Ver é com os olhos, visão é com a mente. A mente humana tem dois processos, memória e imaginação. Memória tem a ver com o passado, imaginação tem a ver com o futuro, a capacidade de criar imagens. Aqui, na tua mente, você pode se ver em qualquer lugar do futuro. Acabou de entrar no curso de medicina. Aqui, você já se vê operando, se vê no seu consultório. Então, você precisa de visão. Ver é com os olhos, visão é com a mente. O que você quer? Qual é a tua visão? Onde você quer chegar? Agora, vou te dar um conselho, que é uma coisa que eu faço. Se você tem visão de chegar a algum lugar, coloque pessoas. Porque se você tem visão de conquistar coisas e não tem ninguém, é apenas uma ambição egoísta. Anote. É apenas uma ambição egoísta. A sua visão tem que ter gente. Gente dentro. Onde você quer chegar? O que você quer fazer? Põe gente dentro. Vai por mim. Vai por mim. Vamos lá.